Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Radar desta terça-feira. Eu sou o Pia e fico com vocês ao vivo até às 7 horas da noite aqui na TV, agora às 6 horas 30 minutos. A gente inicia o programa de hoje conhecendo o nosso querido Figueiredo, que é um projeto de banda de um homem só. Esse projeto já chegou a lançar 13 álbuns em um único ano. Meio estranho isso, né? Dá mais de um disco por mês. E se tu achou estranho, eu também achei estranho, mas a gente resolve essa história conferindo a reportagem da Fernanda Fel agora. Confere aí. A internet tem sido a casa de muitos projetos criativos e um dos trabalhos que se destaca é o nosso querido Figueiredo. Eu estou aqui com o Figueiredo, que é o criador dessa ideia, e essa ideia tem se destacado pela grande produtividade, né? Me fala o que é esse projeto. Quando começou, em 2008, foi mais uma maneira de registrar aquelas canções que existiam naquele momento. Com o decorrer do tempo, acabou virando uma espécie de alter ego e de descarrego, basicamente. E desde então, eu tenho tentado manter o espírito livre nesse processo de gravação. Eu tento não me limitar a um tipo de coisa só e busco o que eu acho necessário. Como que é o teu processo de criação, de gravação e que tipo de equipamentos, de ferramentas que tu usa? É um processo muito livre. É puramente empírico, porque como eu não tenho formação musical, técnica ou profissional, eu acabo sendo influenciado pelo que eu ouço e eu tento meio que emular o que eu tento, o que eu ouço. Então, eu penso, eu estou atrás desse som, eu busco esse som, que tipo de som é esse? Ele soa assim e eu preciso fazer com que ele soe assim como na minha cabeça, como na minha imaginação. Basicamente, o que eu uso são softwares de criação, softwares de sintetizadores e sequenciadores. Nada mais do que isso. Eu vario de uma coisa para outra, eu tento buscar outros softwares para não ficar preso a um tipo de som característico daquele software. E assim, eu fico navegando. Eu consigo enxergar um estilo. Claramente, eu vejo um estilo de uma coisa para outra mesmo, que ela sonha completamente diferente. São gravações de baixa qualidade, são gravações com uma técnica limitada e é lo-fi, é o espírito lo-fi, é o espírito do do it yourself, mas tentando não se limitar a apenas isso. O disco do nosso querido Figueiredo foi comentado em diversas colunas de música pela internet. Para conferir o disco desse projeto, entra lá no site nossoquerido.com. A gente segue de música agora no radar, porque não pode faltar som ao vivo no radar, porque essa é a nossa proposta há mais de 20 anos. A gente confere agora o som do Lelo Valduga ao vivo. Vamos de som! Ainda lembro daquele dia Tinha um outono bom Das tardes vazias Ainda lembro daquele tempo E de ouvir o som Das noites vazias De como eram claras as melodias Em todas as palavras que eu ouvia Você estava aí nos meus sonhos O seu nome eu repetia Na cota eu vi você No meio da voar Chamando o meu nome E dizendo que eu quero ouvir Em todas as palavras que eu ouvia Você estava aí nos meus sonhos Você estava aí nos meus sonhos Meu nome no meio da voar E dizendo que eu quero ouvir E dizendo que eu quero ouvir É isso aí, esse é o som do Lelo Muito bom te receber hoje aqui no Radar, cara Legal Cara, vamos apresentar Rapaziada que está te acompanhando aí Claro Hoje estou de trio aqui Adriano Falcão Hoje no Carrom e na Caixa César Paz do Contrabaixo Cara, esse pessoal te acompanha na tua banda Nacional Kit também Acompanha na Nacional Kit também O Falcão já está Vai fazer oito anos agora Na banda E o César faz dois, né Agora Vai fazer dois anos A Nacional Kit já teve várias formações, né Certo E tudo desde o início E tudo desde o início Desde 97 Bastante tempo Mas a proposta é diferente Do que tu vem mostrar hoje Não, a proposta é cover, né E aí eu resolvi A partir de 2012 Eu comecei o projeto desse disco E comecei Não, vou ter que fazer alguma coisa Própria, autoral Porque se o cara fica no baile Ele fica a vida inteira, né Ele fica a vida inteira Não, vou ter que fazer uma coisa autoral Pra ter uma identidade Mostrar uma identidade pro pessoal Pra, pra Enfim, pra ser lembrado aí, né Certo Mas chegou a lançar um disco Com a Nacional Kit, né Lancei, a gente veio aqui até Inclusive Foi isso, foi em 2004 Certo A gente veio aqui fazer a divulgação das músicas A gente lançou o disco Mas é aquela coisa, né Tem bandas Geralmente as bandas covers Que lançam um disco próprio Depois é meio complicado Porque tu tá tocando Num meio cover Certo Num lugares que as pessoas Querem ver as músicas conhecidas, né E aí tu vai tocar uma música tua Entendi Sabe como é que é, né Aí tem uma proposta A Nacional Kit De só cover E o teu trabalho solo Mostrar tuas músicas Cara, eu tenho vários projetos, né Tem a Nacional Kit Tem esse meu projeto autoral E tem um projeto de música eletrônica Com banda, né Que a gente tem que é O Live Que tudo é DJ junto também É DJ junto É a banda tocando em cima Da atriz do DJ Legal, cara E o disco Vamos mostrar o disco aqui Quem aí eu mostre Pro John Pode ser o John Cara, o disco Tu começou a produzir em 2012 Mas foi lançado esse ano, né É, eu comecei a pré-produção dele Em 2012 Aí em 2014 eu gravei Terminei ele Foi lá no estúdio do Duca Além Dex Barino Amarelo Ele produziu contigo Ou foi produção toda? Não, não Eu produzi sozinho Com a ajuda do Lúcio Dorfman também Ele me ajudou bastante E do Protase também E cara, teve participação de muito músico legal O Serginho e o Pedro O Serginho e o Pedro O Papas me deram uma música O Papas todo tocou Música inédita Música inédita Vou tocar ela depois Tá, legal Regravei uma música da Cidadão Quem que não é muito conhecida Que é a Vício O Duca me falou Cara, pode gravar a música que tu quiser É minha Daí eu pensei Ah, geralmente a galera já vai nas Nas confirmadas E eu pensei Não, eu vou gravar uma que Que quase ninguém conhece Regravei uma música ali Regravei uma música da Vera Louca também Uma banda que eu sou bem fã E o rap Música que tu já tocava na noite também ou não? Quem? Da Vera Louca que tu já tocava esse som na noite Não, não tocava Escolheu pra gravar esse disco Mas eu sou super fã dos guris Eu vejo o show deles direto Eles participaram do lançamento do meu disco lá em Bento Legal E Luciano Albo, Tchê Gomes, Zé Natalio, Rafa Brasil Uma galera participou do disco Legal A gente faz o seguinte, Lelo A gente vai fazer um pequeno intervalo Mas na volta tu faz mais um som pra gente A gente bate mais um papo aí sobre teu trabalho musical Então a gente faz um intervalo rapidinho Já voltamos com mais radar nessa terça-feira Não sai daí Música Quando eu te encontro na madrugada A noite fica iluminada E tudo pode, tudo pode acontecer Se não te vejo, não vejo nada A noite chora, fica gelada Tudo parece, tudo parece morrer Fico mal se eu não sei nada de você Se você some sem dizer O que aconteceu com você e eu Quando eu te encontro na madrugada A noite fica, a noite fica iluminada E tudo pode, tudo pode acontecer Se não te vejo, não vejo nada A noite chora, fica gelada Tudo parece, tudo parece morrer Eu fico mal se eu não sei nada de você Se você some sem dizer O que aconteceu com você e eu Eu fico mal se eu não sei nada de você Eu fico mal se eu não sei nada de você Se você some sem dizer Se você some sem dizer O que aconteceu com você e eu Eu fico mal se eu não sei nada de você Eu fico mal se eu não sei nada de você Eu fico mal se eu não sei nada de você Beleza, esse é o som do Lelo que tá lançando o seu primeiro disco solo. Depois de quantos anos? 23 anos de carreira, cara. Por que esse momento pra lançar o disco solo? Não sei, cara. É um problema, eu te falei, né? Foi muito trampo durante a noite. A noite vicia, né? O cara, e quando tu vê já passaram... Mas tu tinha essa vontade já há algum tempo? Sempre tive, né? Acho que qualquer músico tem essa vontade, né? E tu também sempre compôs, cara? É uma coisa regular que tu fala? Eu sempre compôs. Tem aquela... Tu que é músico também, sabe? Tem aquele ato, né? Que tu fica um tempo assim, abá! Porque a composição também incomoda o cara, né? Enquanto não acaba ela, ela não sai da cabeça, né? É, aquela coisa, né? Tipo, eu já nem ouço mais o meu disco, porque eu já ouvi 300 vezes. Mas pra galera é uma novidade, né? E o resultado final, como é que foi pra ti? Porque também, às vezes, a gente não curte muito o resultado final. Como é que foi esse resultado final? Cara, foi bom, porque eu tive muito tempo, né? Pra pensar nisso, né? Mas é claro que depois que tu começa a fazer show, esse tipo de coisa, tu começa a dar uma mudadinha. Tá, durante o tempo vai mudando os arranjos. Algumas músicas, mas eu fiquei super satisfeito. A gente mandou masterizar em Nova York, o Turtle Tone Studios lá. E os gringos tem a mãe, né? A parte técnica é com eles, né? O disco voltou melhor do que eu imaginava, assim, a qualidade musical dele, né? E pra essa parte, cara, tu mesmo bancou isso? Tu teve a ajuda de alguém? Como é que tu fez pra viabilizar? Eu tive a ajuda do Fundo Municipal de Cultura de Vento Gonçalves. Tu é lá de Vento? Eu sou lá. Eu moro em Porto Alegre faz quase 15 anos já. Aham. Mas eu sou de lá, vou pra lá seguido. Fiz o lançamento do disco lá agora, dia 25 de janeiro. Em Porto Alegre também já teve apresentação dessas músicas? Em Porto Alegre eu tive uma apresentação, fiz um pocket show lá na Livraria Cultura semana passada. Mas vou fazer um lançamento oficial num teatro, que legal, vou avisar vocês aí pra... Legal, vão comparecer, certo? Vão comparecer, claro. Lelo, e como é que foi o processo de gravação desse disco? Tu compôs as músicas, como é que foi esse processo na hora da gravação? Cara, na verdade é assim, ó, eu cheguei, a gente gravou já o primeiro disco da Nacional Kids lá no Duca também, né? Então eu criei uma amizade com ele, com a galera do Papos que também participou com a gente de uma faixa daquele disco. Então, cara, eu meio que compus umas músicas em casa, cheguei pro Duca e disse, cara, quero gravar um disco. Ele falou, vamos lá. E aí cheguei lá no estúdio meio que sem nada, assim, quase. Só com os esboços do... Mais ou menos voz e violão tu tinha. É, daí a gente fez toda uma pré-produção lá, antes de gravar ele mesmo, né? E aí em dois... A partir de 2013, 2014, a gente já mandou bala ali e gravou. Mas eu cheguei com as coisas meio cruas, assim, e a gente foi montando elas tudo numa sequência, né? E, tipo, sabe que gravar um disco num estúdio profino não é tão barato, assim, hoje, né? Então eu tive essa ajuda do Fundo Municipal de Cultura lá de Bento, que me ajudou a gravar esse disco daí valendo, né? Mas foram praticamente dois anos, um ano e meio só de pré-produção, assim, né? Então deu pra escolher bem o que eu queria fazer, né? Cara, e agora, nessa carreira solo, o que tu tá observando, diferente do que tu vem fazendo, né? Com o trabalho de cover, quais são as dificuldades, quais são as facilidades nesse teu novo momento? Até que horas vai o programa, né? A gente tem mais quanto 40 segundos pra responder essa pergunta. Cara, o mercado de música própria é meio complicado, né? No Brasil, né? Hoje, mas... Mas em compensação também a gente tem a internet, a gente tem uma coisa, uma ferramenta muito importante que tu pode divulgar a tua música, a gente ainda é da época que se tu não tivesse uma gravadora, se a tua música não tocasse na rádio, tu não tinha como divulgar, né? E hoje a gente tem a internet, uma ferramenta muito boa pra gente espalhar a música por aí. O meu disco tá nas lojas virtuais também, no iTunes, no Deezer, no Spotify, em todas essas lojas virtuais aí tá o disco também lá. Então, eu vejo como um momento bom por esse lado, mas ruim pelo lado econômico do Brasil, né? De show, assim, o 2015 tá começando um ano meio complicado, mas a gente espera que melhore, né? Aceitação da música autoral, como é que tu vê, cara? Vejo bem, vejo bem. Acho que tem uma... É justo que eu te falei antes, né? Quando a gente fazia um show com a Nacional Kid, que era cover, não era boa a aceitação da música autoral, porque a gente tocava em lugares que as pessoas queriam ouvir música conhecida. Estão procurando outra coisa. Mas no momento que tu faz um... Eu já tenho uma carreira legal, tem uma galera que me conhece aqui já, e que gosta do meu trabalho, e que tanto na música cover, quanto agora na música autoral, que já tá acompanhando. Então, acredito que, ah, tu faz um show aqui, tu organiza um show bonitinho, a galera vai prestigiar, assim. Eu acho que o pessoal tem uma cultura muito boa, que gosta de ouvir a música autoral de um artista que eles curtem, assim, né? Então, mesmo que eu não tenha tido nenhum trabalho autoral antes... É, essa curiosidade aí da galera que me acompanha faz um tempo já, né? Legal. Cara, quero agradecer a tua presença aqui no Radar. Eu que agradeço. Boa sorte nesse teu projeto autoral. Que bom que tu finalmente, né, foi por esse caminho também, né? Mas também o baile é legal pra se divertir. Nunca é tarde, né? É, isso aí. Nunca é tarde, nunca é tarde. E daqui a pouco vem o segundo disco solo. E clipe, cara, eu vou pedir pra te tocar, mas rapidinho responde clipe, tu já tá reproduzindo. Tô já nas negociações de gravar o primeiro clipe aí. Legal. Vamos curtir mais um som pra finalizar esse nosso papo? Essa música que eu toquei antes, dessa aqui, foi a que o Serginho e o PM deram lá do... Certo. E agora a gente ouve o quê? Agora a gente ouve o Estranho. Vamos nessa. Só queria te dizer que estava errada Não foi nada O que você pensou Se quem tenta explicar demais tem culpa Me desculpa Não foi intenção E o teu silêncio fala tanto, muito mais que tudo Ao meu redor as coisas são maiores que o teu mundo Se quem espera sempre alcança Não espere muito O tempo muda O tempo muda tudo Hoje, agora, um segundo Vai ver Que não é pra ser É estranho Não consigo dizer Se alguém perde, se alguém ganha Se alguém vai ceder Se o que você pensa é o mesmo que eu De manhã De manhã já anoiteceu aqui E eu não vejo nada Tudo fica diferente E pensar E pensar Quero um dia tão normal Mas o que não é normal já muda no segundo E o teu silêncio E o teu silêncio fala tanto, muito mais que tudo Ao meu redor as coisas são maiores que o teu mundo Se quem espera sempre alcança Não espere muito O tempo muda tudo Hoje, agora, um segundo Vai ver Não é pra ser É estranho Não consigo dizer Se alguém perde, se alguém ganha Se alguém vai ceder Se alguém vai ceder Se alguém perde, se alguém ganha Se alguém vai ceder Se o que você pensa é o mesmo que eu Se alguém vai ceder 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 Se alguém vai ceder